da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São João. Glória a vós, Senhor. Tendo-se voltado, Pedro viu atrás de si o discípulo que Jesus amava, aquele que no decorrer da refeição se inclinara sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que vai te entregar? Quando o avistou, Pedro disse a Jesus, e a ele, Senhor, o que lhe acontecerá? Jesus respondeu, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. É devido a esta palavra que se tem repetido entre os irmãos, que esse discípulo não morreria. Na realidade, Jesus não lhe dissera que não morreria, mas sim, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? É este discípulo que testemunha estas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se as escrevessem uma a uma, o mundo inteiro não poderia, penso eu, com teus livros que se escreveriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda, aplauda pra valer, meu irmão. E vamos cantando, e sentando. Escuta Israel Javé, teu Deus vai falar Escuta Israel Javé, teu Deus vai falar Fala, Senhor Fala, Senhor Javé Israel quer te escutar Canta pro seu irmão Escuta meu irmão Escuta meu irmão Javé, teu Deus Javé, teu Deus vai falar Escuta meu irmão Escuta meu irmão Javé, teu Deus vai falar Fala, Senhor Fala, Senhor Javé Teu irmão Quero te escutar Fala, Senhor Javé Teu irmão Quero te escutar Nós ouvimos esse evangelho E esta primeira leitura Que nos vem demonstrar De Cristo Quanto a João Ele também Foi preso Também ele foi levado A uma caldeira Cheia de óleo Fervendo Mas Não morreu O Senhor Quis Que ele Permanecesse E foi assim Que ele Serviu O Senhor Chegou até Velhinho Velhinho Além de escrever O evangelho Segundo João Além de escrever As três cartas Inclusive a beleza Da primeira carta De São João Nas outras duas Escreveu o Apocalipse Ele foi aquele Que teve a graça De ficar com Maria Guardando Maria Até a sua morte Até a sua Ida para o Senhor Velhinho Ele repetia sempre Filhinhos amados Filhinhos amados João já não vivia Mais para si Ele vivia Para o Senhor Ele realizou Aquela palavra De São Paulo Que diz Quer morramos Quer vivamos Pertencemos Ao Senhor Com a minha vida Eu vou honrar O Senhor Com a minha morte Eu vou glorificar O Senhor E assim João fez A primeira leitura Nos mostrou A beleza Do que aconteceu No Paulo O próprio Senhor O leva para Roma Mas ele vai a Roma Preso Ele não foi livre Para Roma Foi preso Conseguiu Aquilo que nós chamamos De prisão domiciliar Onde ele ficava Ali na casa Com um soldado Como bem disse A leitura Guardando Tomando conta dele Mas impressionante E esta é a última frase Dos atos dos apóstolos Atos 28 31 Você ouvi Você confere Na sua Bíblia Paulo pregava O reino de Deus E ensinava E ensinava As coisas A respeito Do Senhor Jesus Cristo Com toda Liberdade E sem proibição E sem proibição Mas veja Ele estava preso Ele mesmo Confessa um pouquinho Antes Dizendo Irmãos É pela esperança De Israel Que eu estou preso Com essas correntes A esperança A esperança de Israel Era o Cristo Era o Messias Era o Senhor Que havia de vir E disse ele É por causa Da esperança De Israel Todos nós Esperamos a vinda Do Cristo A vinda do Messias A vinda do Senhor E agora que ele chegou É preciso que eu anuncie Que eu o pregue E os nossos próprios Irmãos de raça De sangue Não aceitaram É por causa disso É por causa Da esperança De Israel Que eu estou preso É por causa disso Que eu estou preso Com estas correntes Mas veja bem Embora preso Paulo Não deixou De pregar Pregava o reino De Deus E ensinava as coisas A respeito Do Senhor Jesus Cristo Com toda a liberdade E sem proibições Nós conhecemos Aquela música Que diz Cristo rompe As cadeias Cristo rompe As cadeias Ele vem Nos libertar Gente É realmente isso E no dia de hoje Vigília de Pentecostes Nós já começamos A Vigília de Pentecostes Porque na tardinha Do sábado Nós já começamos A festa de Pentecostes Nós estamos Na Vigília De Pentecostes O Senhor Quer fazer Nas nossas vidas Uma grande Libertação E essa libertação O Senhor quer fazer Mostrando Para nós E mais do que mostrando Realizando em nós O Senhorio De Jesus Infelizmente Como diz o Salmo Muitos outros Senhores Mandaram na nossa vida Muitos outros Senhores Mandaram Na nossa vida Muitos Mas é preciso Acabar com todos Esses outros Senhores Nós não podemos Servir a mais nada A mais ninguém A não ser O Senhor Jesus Diga comigo Eu não posso Servir A mais nada E a mais ninguém A não ser O Senhor Jesus Só Jesus É o meu Senhor Só a Ele Servirei Só a Ele Seguirei Só Jesus Cristo É o meu Senhor Repete Do fundo Do coração Só Jesus Cristo É o meu Senhor Só Jesus Cristo É o meu Senhor Só Jesus Cristo É o meu Senhor Veja Veja A sua A sua Concupiscência Ela não pode ser O seu segundo Pote E o que é A concupiscência Gente É esse impulso Que há dentro de nós Para o mal Para o pecado Ora é para o orgulho Para a vaidade Ora é para a sensualidade Para a malícia Para a sexualidade Ora é para a ganância Para a cobiça Para a ambição Ora é para a mentira Para a falsidade Ora é para a violência Nós temos dentro de nós Todo esse impulso Isso se chama Concupiscência Você não pode Ser regido Pela sua Concupiscência Eu não posso ser Regido Pela minha Concupiscência Ela não pode ser A minha senhora Não pode O meu Senhor É só Jesus Ninguém pode Mandar em mim Pelo contrário E aí que está uma coisa Muito importante Muitos de nós Porque sentem A vontade Porque sentem A inclinação Acabam fazendo Você sente Vontade De beber Você sente Inclinação De beber Você vai e bebe Você sente Na sua carne Um impulso A sexualidade E a sexualidade Errada A imoralidade A impureza A depravação Muitas vezes E você acha Que justamente Pelo fato De sentir Pelo fato De ter toda Essa emoção Que impele Você para isso Você acha Que tem que seguir E quantas E quantas E quantas Vezes Você disse Eu preciso Fazer Porque eu sinto Porque eu sinto Vontade Porque eu sou Impulsionado Eu não posso Me segurar Eu não posso Me reter Isso me faz Mal Isso faz Mal para Minha saúde E não sei Quantas Coisas Não meu filho É bem ao contrário É bem ao contrário Isso é a sua Concupiscência Que está Impelindo você É preciso E aí que está A nossa vontade A nossa vontade Comandada Pela força Do Espírito Santo Precisa Nos dominar Diga comigo Eu preciso Me dominar Eu preciso Aprender A me dominar Para que a minha Concupiscência Não mande Em mim Só Jesus É o meu Senhor O meu único Senhor É Jesus Só a lei Dele Que eu vivo Só os mandamentos Dele Que eu pratico Eu não posso Seguir A minha Concupiscência Os desejos Da minha Concupiscência Os impulsos Da minha Carne Eu preciso Dominar A minha Carne Eu preciso Dominar Esse homem Velho As mulheres Digam sem medo Eu preciso dominar Essa mulher Ser velha Que existe em mim Homens e mulheres Eu preciso Me dominar Eu preciso Pôr freio Em mim Mesmo A minha Carne A minha Humanidade Não pode Mandar em mim Pelo contrário Eu preciso Eu preciso Colocar Freio Eu preciso Dominar A minha Própria Carne Veja Porque Seguir os Impulsos Da carne Me desculpe Qualquer Tolo Qualquer Imbecil Qualquer Troxa Mais Desculpe Mas é Isso Mesmo E na Verdade O que o diabo Fez de nós Gente até Hoje Foi isso Ele nos Fez de Trochas Ele nos Pegava Assim pelo Nariz E nos Levava Eu me Lembro de Uma historinha Que havia Um touro Muito Violento Mas muito Violento Mesmo Mas um Menininho Que menino É menino Naquele Seu Jeito De Menino Conseguiu Se Aproximar Do Touro E ele Percebeu Que pegando O touro Pelo Narina Nesse lugar Assim O touro Tem E o dele É grande Esse espaço Entre as Narinas O touro Como que Amolecia E era Impressionante Era um Verdadeiro Espetáculo O menininho Ia Chegava Até o touro Põe os dedinhos Dele ali Nas narinas Do touro E o touro Perdia Toda A força E ele Fazia Com o touro O que ele Queria Na hora que o menino Largava Na hora que o menino Tirava a mão Os dedos Das narinas Do touro O menino Ele não agredia Mas imediatamente Ele já dava Aquele Salto Para trás E já saia Fazendo as Misérias Dele Mas quando o menino Pegava pelas narinas Infelizmente Foi assim Que o diabo Fez conosco Ele pegou O nosso ponto Fraco E fez de nós O que ele fez Graças a Deus Hoje você já tem Consciência disso Quando você era Dominado pela sua Sexualidade Quando você viveu Uma vida errada Quando você viveu Atrás de aventuras Quando você viveu Atrás de programas Quando você viveu Atrás Diamantes Quando você investiu O seu dinheiro Pensando que você Era o tal Pensando que você Era a tal A menina mais Cobiçada A menina mais Desejada A menina mais sexy A mulher mais Cobiçada Na verdade Não estava acontecendo Outra coisa Do que o próprio Diabo Pegando você Pela sua narina E fazendo de você O que ele queria Do jeitinho Que o diabo gosta Você é homem também Em tudo aquilo Que você fez No seu machismo Na verdade Você pensava Que você Era aquele touro Era mesmo Só que dominado Agora é preciso Que você faça Ao contrário Que você pegue Seus dedos E ponha Firme Na sua venta Na sua venta Nas suas narinas E que você Domine A sua própria Carne Diga comigo Que eu quero Aprender Senhor Eu preciso Aprender A dominar A minha carne Minha carne Não pode mandar Em mim A minha velha Natureza humana Não pode Me dominar A minha Concupiscência Não pode Conduzir A minha vida E o diabo Não pode Ser o meu senhor Não pode Ser o meu senhor Ele não pode Mandar na minha vida Pelo contrário Pelo contrário Eu preciso Eu preciso Dominá-lo Eu preciso Vencê-lo Pela força do senhor E pela minha Decisão Hoje senhor Eu me decido Em ti Em ti Em ti eu sou Vencedor Em ti eu sou o vencedor Em ti eu sou o vencedor E eu preciso senhor Proclamar a tua vitória Sobre o pecado Sobre o pecado Sobre o pecado Na minha vida O pecado não domina Mais sobre mim Pelo contrário Eu sou vitorioso Sobre o pecado Pela força do senhor Do meu senhor Eu estou acorrentado Mas a cruz de Cristo Eu estou acorrentado Mas na cruz de Cristo Quem me leva É Jesus crucificado As paixões As concupiscências O demônio A carne O mundo Não me levam Quem me leva É o senhor Jesus Sim eu estou acorrentado Mas a cruz de Cristo Amém Amém Pode aplaudir Porque isso é verdade Louvado seja Deus Por causa disso Na carta aos gáladas Há uma passagem lindíssima Onde São Paulo Vai nos dizer Eu vivo Mas já não sou mais eu que vivo É Cristo que vive em mim Eu vivo Até ele começa antes Dizendo com Cristo Eu sou um crucificado Com Cristo Eu sou um crucificado Eu vivo Mas já não sou eu mais Quem vive É Cristo Quem vive em mim Na realidade Na realidade pela fé Eu morri para a lei Afim de viver para Cristo Estou pregado A cruz de Cristo Estou pregado A cruz de Cristo Repete comigo Estou pregado A cruz de Cristo Repete para valer Juntos Estou pregado A cruz de Cristo Pode dizer tudo Eu vivo Mas já não sou eu Mas já não sou mais eu É Cristo que vive em mim A minha vida presente na carne Eu a vivo na fé Eu a vivo na fé No filho de Deus Que me amou E se entregou por mim Se entregou por mim Gente é isso Com Cristo Eu estou pregado Na cruz com Cristo Eu estou pregado Na cruz com Cristo Eu vivo Mas já não sou mais eu Que vivo É Cristo Que vive em mim Bate no seu peito E vai dizendo É Cristo que vive em mim É Cristo que vive em mim É preciso que Cristo vive em mim Não é mais a minha carne Não é mais a minha humanidade Não é mais a minha concupiscência Não Não são mais as minhas paixões Não É Cristo que vive em mim Não é mais o pecado Que reina em mim Não é mais o tentador Que reina sobre mim Não é mais o mundo Que manda na minha vida Eu vivo Mas já não sou mais eu Que vivo É Cristo que vive em mim É Cristo que vive em mim É Cristo que vive em mim Tem a música né Cristo vive em mim Dá o tom pra ver Cristo Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Oh que maravilha Oh que maravilha Acabou e se entregou E se entregou por mim E se entregou por mim Que Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Oh que maravilha Oh que maravilha Oh que maravilha E se entregou por mim Hoje Jesus Hoje Jesus Hoje Jesus Hoje Jesus Eu te proclamo Senhor da minha vida Senhor da minha vida Senhor da minha vida Meu único Senhor Senhor do meu corpo Senhor do meu corpo Senhor do meu corpo Tu és o meu coração Tu és o meu coração Tu és o meu Senhor Senhor do meu Espírito Senhor do meu Espírito pregado na cruz com Cristo, ninguém me prendeu, eu me prendi, e esta é a minha proclamação, eu estou pregado na cruz com Cristo, eu vivo, mas eu não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim, a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé, o Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, Jesus tu és o meu Salvador, o Senhor me salvou, me salvou do pecado, me salvou do mundo, me arrancou do mundo, me salvou do demônio, me arrancou das garras do demônio, me arrancou da minha própria humanidade, das minhas paixões, da minha concupiscência, sim o Senhor me resgatou, o Senhor é o meu Salvador, e eu te proclamo Jesus, tu és o meu Salvador, só a ti eu servirei, só a ti eu seguirei, a mais nada, a mais ninguém, só Jesus Cristo é o meu Senhor, no céu, na terra e nos infernos, por isso, por isso, os meus joelhos se dobram, e a minha vontade se inclina, diante de Jesus o meu Senhor, diante de Jesus o meu Salvador, e a minha língua proclama, diante dos céus, da terra, e dos próprios infernos, e dos próprios infernos, que Jesus Cristo é o meu Senhor, 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 aplaude esse Senhor, aplaude a sua proclamação, Cristo, Cristo vive em mim, ó que maravilha é, que Cristo vive em mim, amém Jesus, toda a nossa força, Cristo vive, Cristo vive em nós, canta forte, Cristo vive em nós, Cristo vive em nós, aleluia, ó que maravilha é, que Cristo vive em nós, e agora eu peço Senhor, que o Seu Espírito Santo, venha a selar, nesses meus irmãos e irmãs, aquilo que eles fizeram Senhor, sim, do fundo do coração, eles proclamaram Senhor, nós proclamamos, que Tu és o único Senhor, estou pregado na cruz de Cristo, foi o que cada um de nós proclamou Senhor, sim, agora nós pedimos Senhor, que o Senhor venha e cele, esse compromisso, cele essa proclamação, Senhor, nós fizemos um ato público, o Senhor foi com uma assinatura, nós lavramos aqui Senhor, uma escritura, uma escritura pública, diante dos céus, diante da terra, diante dos infernos, nós proclamamos que só Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu único Senhor, o meu único Senhor, a mais ninguém eu servirei, a mais ninguém eu seguirei, o Senhor foi pra valer, Senhor, sela agora com o Teu Espírito Santo, esta proclamação, essa escritura que nós lavramos, diante dos céus, diante da terra e diante dos infernos, nós apresentamos Senhor, diante dos infernos, sim, nós apresentamos, diante dos infernos, esta ata, esta escritura Senhor, lavrada e assinada Senhor por nós, e agora selada com o Teu sangue, selada com o Teu Espírito Santo, Jesus, para que os infernos saibam, que só Jesus é o meu Senhor, só a Ele eu servirei, só a Ele seguirei, Senhor, eu sei que eu continuo sendo Simão, eu continuo sendo um caniço Senhor, infelizmente muitas vezes eu vou tremer, muitas vezes Senhor eu vou resbalar, talvez Senhor eu chegue a cair, mas o Senhor sabe, eu Te amo, mesmo assim Senhor, eu sou Simão, eu sou caniço, mas eu Te amo, Senhor eu sei da minha fraqueza, mas eu Te amo, por isso eu digo, eu vivo, sim eu vivo, mas eu não sou eu mais que vivo, a minha carne permanece, sim e porque a minha carne permanece, o pecado permanece gravado nela, mas eu já não sirvo mais a carne, eu já não sirvo mais o mundo, eu já não sirvo mais a minha concupiscência, mesmo se eu cair, o Senhor sabe que eu o amo, eu já proclamei Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo, diz-me aqui Senhor, eu agora me entrego a Ti, sim eu entrego aqui Senhor, toda a minha vida, eu entrego aqui Senhor, toda a minha vida, e agora sela Senhor essa entrega, sela essa entrega agora Senhor, com o Teu Espírito Santo, sela-me agora com o Espírito Santo, Senhor Jesus, amém. Solta a sua voz, É uma criança, é uma criança balbuciando, mas é a criança que está dentro de nós, o reino de Deus pertence, aqueles que são semelhantes às crianças, obrigado Senhor, porque já estamos antegozando o reino Senhor, como crianças nós estamos balbuciando Senhor, e porque nós vamos a esse extremo Senhor, de balbuciar com uma criança, o Teu Espírito vai ao extremo contrário, fazendo Ele a oração que tem poder em nós, sim o Espírito Santo vai ao outro extremo, Ele mesmo orando em nós, Ele mesmo proclamando o que nós fizemos com a nossa língua, Senhor, agora é o Espírito Santo quem proclama o Teu Senhorio em nós, agora é o Teu Espírito Santo que proclama que só Tu Jesus és o meu Senhor, agora é o Espírito Santo proclamando dentro de mim, que só Tu Jesus és o meu Salvador, é o Espírito Santo proclamando agora dentro de mim, nesse clamor, sim, que eu estou pregado na cruz contigo, Jesus Cristo, que eu vivo, mas já não sou mais eu que vive, és Tu Jesus Cristo quem vives em mim, e que a minha vida presente na carne, eu a viverei, pela fé em Ti Jesus Cristo, Filho de Deus que me amou, e que me salvou, muito obrigado Senhor, solta a sua voz sem medo, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque Tu és o meu Senhor, o meu único Senhor, Tu és o meu Salvador, eis aqui Senhor a minha entrega, eis aqui Senhor, eis aqui Senhor, eis aqui Senhor, eis aqui Senhor a minha entrega, amém, 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 foi até bom que você ficou em pé, permaneça em pé, aguenta firme, porque nós fazemos também agora a nossa renúncia, e é impressionante, você nem precisa pegar, você acredita? lá no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, e seguintes, quando fala justamente, de nós não irmos pelos caminhos, do exoterismo, em todas as suas manifestações, isso está proclamando, que Jesus é o Senhor, esse trecho termina dizendo, serás inteiramente, do Senhor teu Deus, diga comigo, eu já sou, eu já sou, e eu serei inteiramente, e eu serei inteiramente, e cada vez mais inteiramente, e cada vez mais inteiramente, do Senhor meu Deus, do Senhor meu Deus, veja então o que é que diz, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus, te dá, gente nós entramos já na terra prometida, já entramos, nós já estamos nos últimos tempos, é o que proclamou Pedro, com a autoridade dele, nós já entramos nos últimos tempos, está se realizando a profecia de Joel, e agora nós podemos dizer, estamos no fim do fim, então entramos na terra prometida, já entramos na posse da terra, e infelizmente, muitos de nós, servimos no passado, muitos de nós ainda resvalamos, por essas doutrinas, ainda ficamos com o coração de cristão, mas com cabeça de reencarnacionista, ainda temos as ideias de reencarnação, infelizmente, ainda temos aquelas ideias de espiritismo, de espíritos que encarnam, de espíritos que vêm, aí se manifestam, ainda acreditamos infelizmente em doutor fulano, doutor ciclano que vem, e fazem operações, operações espirituais, e elas dão certo, e não vemos que isso é tudo obra do maligno, que vem com pele de ovelha, mas na verdade é lobo, é lobo, infelizmente, mas é preciso romper, diga comigo, eu quero romper, eu quero, eu vou romper, com toda espécie de esoterismo, com toda espécie de esoterismo, porque só Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu quero viver essa palavra, serás inteiramente do Senhor teu Deus, serás inteiramente do Senhor teu Deus, sim, eu sou inteiramente do Senhor meu Deus, inteiramente do Senhor meu Deus, mas ninguém mandará em mim, ninguém mais vai ser meu Senhor, ninguém mais vai ser meu Senhor eu não serei cavalo de ninguém eu não serei cavalo de ninguém você sabe que justamente as pessoas recebem e dizem coitadinhos que são cavalos e acabam se tornando o mesmo, cavalos de espíritos mas que espíritos são esses? graças a Deus não são espíritos imortos, não são os nossos mortos não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho que morreu, que está aparecendo nesses lugares, nesses terreiros, nesses centros, não, graças a Deus não são eles, mas são espíritos mentirosos, embusteios se disfarçam e aproveitam desses cavalos como eles mesmos dizem para se manifestar diga comigo, só Jesus é o meu Senhor só Jesus é o meu Senhor e eu me arrependo Senhor de toda obra maligna do meu passado de toda obra maligna do meu passado de toda falsa religião de toda falsa religião que eu vivi de toda prática contaminada de toda prática contaminada que eu acabei vivendo e eu acabei vivendo perdão Senhor perdão Senhor misericórdia misericórdia lava-me lava-me purifica-me purifica-me então diz a palavra quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente dessa terra isso é coisa da terra isso é coisa humana eu sei que é muito mais fácil muito mais gostoso a gente ver tudo pelo lado da reencarnação porque explica tudo explica claro que explica é coisa humana mas nós não vivemos do humano nós somos cidadãos do céu e é lá que estão as explicações que a nossa cabeça não entende ainda diga comigo eu renuncio agora eu renuncio agora a todas as ideias espíritas a todas as ideias espíritas a toda a doutrina espírita a toda a doutrina espírita que de mil maneiras que de mil maneiras penetrou na minha mente penetrou na minha mente no meu coração meu coração nos meus sentimentos nos meus sentimentos das minhas palavras nos meus conceitos das minhas ideias só Jesus Cristo é o meu Senhor só a Ele servirei só a Ele seguirei só a Ele seguirei liberta-me Senhor liberta-me Senhor de toda a doutrina espírita de toda a doutrina espírita eu não quero ter eu não quero ter nada de doutrina espírita nada de doutrina espírita na minha mente mesmo que tenha entrado sem eu perceber por uma cultura espírita que impera no nosso meio eu não quero Senhor liberta-me lava-me purifica-me eu não quero Senhor eu não quero Senhor nenhuma espécie de sincretismo só Jesus é o meu Senhor só Jesus é o meu Senhor eu não posso servir a dois senhores, eu não posso servir a duas doutrinas, eu não posso ter duas práticas, a prática cristã e a prática espírita, eu não posso viver, e não vou viver, nenhuma espécie de sincretismo, mesmo que esteja na cultura do nosso povo, esta cultura precisa ser purificada, e é com a palavra de Cristo, e é com a doutrina da igreja, que esta cultura é purificada, não é aceitando, que as coisas vão mudar, eu rejeito, todo sincretismo, porque só Jesus é o meu Senhor, estou pregado na cruz com Cristo, e não com Satanás, e não com espíritos, com nenhum espírito, estou pregado na cruz com Cristo, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim, nenhum espírito, nenhum espírito de morto, vive em mim, se manifesta em mim, se mostra em mim, não, eu não aceito, eu renuncio, diante de Jesus, diante dos céus, diante da terra, diante dos infernos, que só Jesus Cristo é o meu Senhor, e nenhuma força maligna, tem força sobre mim, nem sobre os meus filhos, nem sobre a minha família, nem sobre meus pais, nem sobre os meus pais, nem sobre os meus avós, meus bisavós, meus tataravós, todos os meus antepassados, se eles praticaram, se eles viveram, eu peço agora Senhor, que as águas do meu batismo, realizem essa purificação, realizem essa purificação, sim, que as águas do meu batismo, tenha ação Senhor, lavando a mim, lavando os meus pais, de toda a contaminação, lavando meus avós, de toda e qualquer contaminação, meus bisavós, meus tataravós, libertando-os de todas as correntes, libertando-os de todas as correntes, de Satanás, de toda a corrente contaminada, um por um dos meus antepassados, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta geração, e quantas o Senhor quiser atingir, Sim, Senhor, que as águas purificadoras do meu batismo, lavem a mim, e a todos os meus antepassados, que as águas do meu batismo, Senhor, do nosso batismo, lavem a mim, e a todos os meus irmãos, a um por um dos meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, meus primos, carne da minha carne, sim, Senhor, que todos aqueles que são carne da minha carne, sangue do meu sangue, sejam lavados, sejam lavados, purificados agora, pelas águas do batismo, do nosso batismo, Senhor, que a água do nosso batismo, tenha esse poder, e que agora venha o Espírito Santo, sinta o Espírito Santo, se derrame sobre nós, e preencha todos esses espaços, que agora forem esvaziados, e que nós sejamos preenchidos, totalmente, em todas as regiões, em todas as áreas, do nosso ser, pelo Espírito Santo, abraça o seu próprio corpo, e vai dizendo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, preencha o Espírito Santo, ocupa todas as áreas do Espírito Santo, ocupa, 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 ocupa o Espírito Santo, 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 eu só vou ler esse trecho, já fizemos o que tínhamos que fazer, O versículo 10 diz Não se ache no meio de ti Quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha Nem quem se dê a adivinhação A astrologia A os agoros, gente, a palavra de Deus Ao feiticismo A magia Ao espiritismo, a adivinhação Ou a evocação dos mortos Porque o Senhor teu Deus Abomina E a palavra abominar É uma palavra pesada na Bíblia Ela só usa quando a coisa é muito séria E veja, a palavra diz isso Porque o Senhor teu Deus Abomina aqueles que se dão A essas práticas E é por causa dessas abominações Que o Senhor teu Deus Expulsa diante de ti as nações Serás Inteiramente Do Senhor teu Deus As nações que vais despojar Ouvem os saboreiros E adivinhos A ti, porém O Senhor teu Deus Não o permite Ele é o Senhor Ele pode não permitir Não é verdade que nós não permitimos Aos nossos filhos Que partam Façam certas coisas Claro Até são coisas pequenas Que se a gente não ensinar o filho Se a gente não permitir ao filho Que suba em cima Do sofá E que fique ali Pulando em cima do sofá Daqui a pouco ele manda na nossa vida Se nós não permitimos Que o nosso filho coloque o som Lá no volume que ele quer Mas se a gente manda Que ele abaixe o som Ele tem que ir lá e abaixar E se ele fez uma coisa errada A gente manda lá Que ele vá Que ele pegue Se ele não disse muito obrigado A gente Leva o filho a dizer Como é que se diz? Como é que se diz? Até ele dizer Muito obrigado Ou então por favor Ou então com licença Senão daqui a pouco Ele fica um jumentinho E depois um burro Realmente chucro O nosso Senhor Tem o direito De não nos permitir E por que que ele não permite? Por amor Por amor Porque ele sabe gente Quanto a gente entra Nessas coisas todas De esoterismo As antigas e as novas Todos esses tipos de coisas agora De hinduísmo De yoga Todas essas coisas próprias De nova era Todo esse sistema aquariano Que surgiu por aí Tudo isso Não é outra coisa Do que você pegar E colocar a sua mão Num buraco de cobra Você vai numa casa velha Numa casa antiga Tem aqueles buracos Na parede Nos cantos No sualho Você não pode ir colocando a mão Lá dentro não Lá pode estar aranhas Lá pode estar escorpiões Lá pode estar serpentes E muitas vezes estão Se não é cobra É escorpião Se não é escorpião É aranha Você não pode ir colocando Você não pode permitir O seu filho A sua filha Ir lá Estar com a mãozinha Nesses buracos Nessas frestas Nessas frestas Que existem Em casas antigas Em porões Você não pode É por isso que o Senhor Não nos permite Porque nós não sabemos O que existe Atrás disso gente Nós não temos Visão espiritual Nós não podemos Estar entrando Nesse mundo espiritual Do mal Tanto quanto existe Um mundo espiritual Do bem Há um outro mundo Espiritual do mal Veja Nós estamos aqui Graças a Deus Na luz E essas luzes Todas estão nos iluminando Mas lá fora É trevas Nós só podemos Ficar debaixo Da luz do Senhor Nós não podemos Adentrar nas trevas Não Porque nós não temos Visão espiritual Não temos Não temos Nós temos que ser Dóceis Se o Senhor proíbe O Senhor proíbe Você que leu Livros espíritas Você que teve Toda uma literatura Espírita E você também Que por curiosidade Até mesmo Na busca Do Deus verdadeiro Você leu Não sei quantas coisas Faz como fizeram Nos tempos dos apóstolos Que pegaram Todos aqueles livros E naquele tempo Esses livros Eram muito preciosos Custavam muito caro E trouxeram livros E mais livros Aos pés dos apóstolos E tudo foi queimado Tudo foi destruído Destrua exteriormente Tudo aquilo que você obteve Nesses meios Nesses lugares Todos esses livros Todas aquelas imagens Tudo que você obteve lá Destrua tudo isso Queime tudo isso Aniquile Tudo isso Mas além disso Queira Aniquilar Destruir Na sua mente Você não pode guardar Ideia nenhuma Conceito nenhum Doutrina nenhuma Não Isso te faz mal Você não pode imaginar O veneno Que isto é Põe a mão Na sua cabeça Purifica minha mente Senhor Sim Todos nós Infelizmente Por mil razões Mesmo pela cultura Reinantes Senhor Pelas ideias Que andam por aí Somos Senhor Tomados por ideias Reencarnacionistas Por ideias espíritas Senhor Por mil ideias Esotéricas Senhor Por todas essas formas Novas Senhor Ligadas A hinduísmo Ligado Senhor A seishunoye Ligado Senhor A tantas Doutrinas De yoga Ligado A tantas Religiões Que na verdade São todas Falsas Porque só existe Uma verdadeira Religião Senhor Não existem Outras Tu és um único Deus E o único Meio de ligarmos A Ti É a Tua Revelação Senhor É a Tua Revelação Purifica a minha Mente Senhor Purifica o meu Coração Põe a mão No coração Agora Liberta Senhor Também Os meus Sentimentos Eu preciso Ser liberto Senhor De todas Essas Doutrinas Muitas Vezes Eu fui ligado Senhor Para os sentimentos Eles foram Tão bons Eles foram Tão gentis Eles foram Tão amigos Eles foram Tão gentis Quando apresentaram Tudo aquilo Quando fizeram Tudo aquilo Mas eu não posso Senhor Estar ligado A nada Nem pelo coração Amo aquelas Pessoas Mas não posso Amar aquelas Doutrinas Não posso Amar aqueles Caminhos Senhor Não Eles são Teus filhos Senhor Eu os coloco Nas Tuas mãos De Pai Para que cuides Deles Mas eu não posso Senhor Andar nos Caminhos Deles Eu não posso Senhor Eu não posso Eu não posso Segui-los Eu não posso Seguir as Doutrinas Deles Senhor Cuida deles Nosso Senhor E nosso Deus E a nós Liberta-nos Liberta-nos Jesus 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 Derrama agora Sobre mim Teu sangue Precioso Vai pedindo Derrama sobre mim Senhor Teu sangue Lava-me agora Senhor Com Teu sangue Purifica-me agora Com Teu sangue Senhor Eu peço Eu preciso Meu Senhor E meu Deus Lava-me 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 agora Com Teu sangue Senhor A mim e aos meus A mim e a minha família Senhor A mim e a todos aqueles Aos quais eu estou ligado Por laços de sangue Senhor Os que são Sangue do meu sangue Aos que são carne Da minha carne Senhor E também aos meus Antepassados Como eu já pedi Senhor Lava-nos a todos Senhor Com Teu sangue Precioso Purifica-nos Senhor Purifica-nos Senhor Purifica-nos A nossa mente Purifica-nos Os nossos sentimentos Purifica-nos O nosso coração Purifica-nos A nossa vontade Purifica-nos A nossa carne Purifica-nos O nosso próprio corpo Senhor Purifica-nos A nossa casa Senhor Purifica-nos Os lugares Onde estamos Purifica-nos Os nossos móveis As nossas paredes Purifica-nos Senhor Ambiente Onde nós vivemos Purifica-nos Os próprios ares Senhor Nós pedimos Nós suplicamos Purifica-nos Nosso Senhor E nosso Deus Nós precisamos Nós precisamos Levante de novo A sua mão direita Agora em forma De autoridade Que você assume Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estingue-se em vós Em vossos familiares Em vossos trabalhos Em vossos pertences E apostolado Toda ação do demônio Pela imposição Cujagas Ataques Do inimigo infernal Que abandoneis Levanta-te 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 Senhor Levanta-te Levanta-te Mais uma vez Levanta-te 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 Senhor Levanta-te Senhor Levanta-te Levanta-te E puja diante de Ti Puxa diante de Ti Seus inimigos se despecem diante de ti Todos aqueles que aborrecem sua presença Sua presença reinará Sobre todo inferno Sua presença reinará Governará sobre todos os principados Levanta-te, levanta-te, Senhor Levanta-te, levanta-te, Senhor Mais uma vez, levanta-te Levanta-te, levanta-te, Senhor Levanta-te, Senhor Levanta-te Levanta-te E puja um diante de ti Pujam diante de ti Seus inimigos Seus inimigos se despecem diante de ti Todos aqueles Todos aqueles que aborrecem sua presença Sua presença reinará Sobre todo inferno Sua presença reinará Governará Governará Sobre todos os principados Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play